Posso crescer em ti? Esquinota 9 É, tá bom Posso crescer em ti? O que? Você na minha vida Idade 18 Ou será que não? Quero o Chico-Chico Eu também Posso crescer em ti? Pode Posso crescer em ti? O que? O meu perigo sensual Posso crescer em ti? Posso crescer em ti? Não entendi Posso crescer em ti? O perigo e o caos Esse teve infância Agora vai me amedrontar